Gente, eu tô gravando um monte de vídeo de uma vez, porque o Isaac tá quietinho, a casa tá arrumadinha e a Manoel tá dormindo. Então, eu vou falar aqui o que eu uso mais na casa. A Manoel não gostava muito disso, mas agora ela gosta. Esse é o Mamaru. Eu ganhei, gente, porque é super, ó, super caro esse negócio, gente. São aqui 250 dólares. Às vezes você pode comprar usado, você acha por 150. Pode usar até uns 6, 7 meses e aguenta até, deixa eu ver, 13 quilos, 14 quilos, que é o limite. E aqui tá deitadinho, tá vendo? Mas você pode colocar ele pra criança ficar sentada. Ele tem, ele é, você liga na tomada, tá vendo aqui? Aqui tem as musiquinhas, tem a musiquinha do... Eu vou ligar pra vocês, ó. Ó, tem de chuva. Ó, esse é de barulho de ventilador. Ó, tem de coração de mãe. E tem esse cabinho, gente, que você pode colocar a música que você quiser. Que passa pro... Passa pra ele e canta pro bebê, entendeu? E tem vários modos, vários jeitos de balançar. Olha aqui, tá vendo? Esse jeito de balançar é o jeito de... Como se estivesse no carro. Eu vou mudar pra vocês verem. Agora é como se fosse, tipo, balançar no bebê no braço. Aí, gente, mudou já, tá vendo? Ó, super legal, gente. Ela agora gosta bastante, me ajuda bastante. Tem crianças que não gostam, não, não gostam. Ela não gostava no começo, depois gostou e agora tá gostando de novo, olha. E eu gosto, particularmente eu gosto. Eu tenho usado bastante agora, porque quando eu quero fazer as coisas, eu coloco ela aqui. Outro que eu gosto, porque esse aqui não dá pra mudar de lugar o tempo todo. Porque esse aqui é pesado, sabe? Eu gosto desse aqui, que eu falei pra vocês que ela tinha. E esse eu paguei até barato, gente. Foi 25 a 30 dólares esse aqui. E ele treme, tem esse botãozinho aqui que treme. E tem esse forrinho que eu coloquei, não vem dele. Eu coloquei porque ela é pequenininha. E quando o bebê é pequenininho, eu tenho o brinquedinho de colocar aqui em cima, que eu tirei, porque quando tira, ela é meio ruim. Eu não uso cinto, porque ela ainda é pequenininha. Não precisa de cinto. Esse aqui eu gostei, entendeu? E eu posso mudar. Eu coloco lá no meu quarto, eu coloco às vezes dentro do berço dela, entendeu? Eu coloco... Aqui, às vezes, eu tô sentada no sofá e eu fico balançando ela assim. E o que eu gostei, como eu falei, muito o que eu gostei nesse, é que você pode beber até o... Pode colocar sentado, sabe, gente? Fica sentado, você que levanta e vira uma cadeirinha, entendeu? Ó, porque eu coloco isso porque senão a cabeça dela fica balançando pra lá e pra cá. E aqui, como ela é pequenininha, a cabecinha dela fica certinha, entendeu? E a mamãe vai dar comida pra você. Meu filho tá com fome, gente, viu? Tem que gravar rapidinho, aproveitar o tempo que dá pra gravar os vídeos. E como eu falei com vocês, é que dá pra ir pra todo lado, entendeu? Se você quiser sair e ficar um dia inteiro na casa do parente, você leva com você, entendeu? É fácil, entendeu? O bebê pode dormir, o bebê pode ficar sentado. E não foi caro, entendeu? E eu falo muito, entendeu, gente? Eu sei isso que vocês já entenderam, mas deixa eu falar o meu, entendeu? Todo mundo tem uma mania? E minha mania é falar, entendeu? E eu comprei esse e ele treme e ele vira uma cadeirinha. E não é caro, como eu falei com vocês. Se vocês acharam, ele é da Fisher Price, entendeu? É da Fisher Price. Aí, e ele vai pra todo lado. É uma coisa ótima pra vocês comprarem, usa bastante. O que eu mais gostei desse é porque dá pra usar até 3 anos, 4 anos. O Isaac senta nele, ele tem 4 anos e vira uma cadeirinha. Usou os outros, sabe? Você só usa por um tempo. Então, esse dá pra você aproveitar bastante. Outra coisa também que eu uso bem, isso aqui é a minha sala, gente. Então, eu vou mostrar o que eu uso bastante, porque a Manuela é agora. Ela tá com 3 meses. Agora que a Manuela tá começando a interessar mais por isso, ela não gosta muito. Não tá todos os brinquedos aqui. É esse aqui, tá vendo? Esse brinquedinho aqui, dá pra você colocar o bebê de barriguinha pra baixo. E tem umas luzinhas... Ela fica olhando assim agora pras coisas coloridas. Ela tá começando a ter mais interesse pelos brinquedos, entendeu? Não tá todos os brinquedos. Tá faltando um aqui. Tá faltando um brinquedinho. Tem o do espelhinho aqui. Agora que ela tá começando a ter interesse. Mas, olha, não é uma coisa que a criança brinca por muito tempo. Porque quando ela começar lá pros 5 meses, ela já vai... Não tá querendo ficar muito ali. Porque ela vai arrastando, ela vai virando e já não fica muito ali, não. Mas é algo bem legal se você vai ter um símbolo do filho, entendeu? É bom comprar neutro, entendeu? Isso aqui era do Isaac e eu tô usando na Manoel. Do Isaac eu comprei bastante coisa neutra. Porque dá pra usar pra outro. Agora, se você quer ter outro, eu falo pra comprar coisas neutras. Se vocês não querem gastar dinheiro duas vezes, entendeu? Então, o Isaac usou, o priminho dele, o bebê agora usou. E agora a Manoel tá usando. E é super legal. Tem as luzinhas. E isso aqui gira, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou virar a câmera. Ó. Viu, gente? Ó, tem as luzinhas e tem esse aqui que gira, ó. Ó. Viu? Super legal. Então, chama a atenção do bebê. Gente, tem coisas que vocês podem comprar de cima da mão. Tem gente que não gosta de coisas de cima da mão. Aqui é escuro. Tem gente que não gosta de coisas de cima da mão. Esse aqui você pode comprar de cima da mão, entendeu? E vocês podem colocar, lavar e lavar os branquedinhos. Tipo assim, passa um álcoolzinho, entendeu? Pra matar todas as bactérias, alguma coisa assim, entendeu? Tem coisa... Aqui a gente tem muitas lojas de segunda mão que vocês compram as coisas, tipo... Sei que era 60, eles vendem por 25, 30, entendeu? E... Eu sei que no Brasil é mais difícil, mas... Isso é o que tá na minha sala, que eu uso mais da Emanuele agora. E igual aquele balancinho de balançar, eu coloco lá na cozinha, quando ela fica olhando pra mim, lá na cozinha, aí eu coloco no quarto, como eu falei pra vocês. Isso é na minha sala, que eu mais uso dela na minha sala, e é onde a gente passa mais tempo, é na sala. Agora eu vou parar de gravar vídeo, gente, porque daqui a pouco tá na hora do Isaac ir pra escola, eu vou tirar ele desse tablet, entendeu? E... Vou ajeitar a lancheira dele, que eu tenho que sair. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, tchau, tchau!